Bem, gente, homem tem pênis decepado enquanto fazia sexo oral dirigindo. Vê, Gavinhete, e acompanhe a minha palavra do início ao fim. Pois é, caro amigo, cara amiga, isso é um fato inusitado e que certamente pode acontecer no dia a dia de cada ser humano, na sua ânsia de fazer sexo, de fazer amor. O que você faria se acaso isso ocorresse com você? Você correria esse risco de dirigir e fazer sexo oral ao mesmo tempo com o risco de acontecer um acidente e você vir a ter o seu pênis decepado? É muito perigoso realmente se dirigir e buscar se distrair com alguma coisa diferente daquilo que está dentro da nossa normalidade. Se bem que é perfeitamente normal, evidentemente, todo ser humano ter os prazeres do sexo. Mas vamos à notícia. Homem quase perdeu pênis ao receber sexo oral enquanto dirigia. Vê, Gai. A causa de um acidente na Flórida, nos Estados Unidos, chamou atenção. Um homem que dirigiu um carro modelo SUV bateu em uma van e teve ferimentos no pênis. O fato, segundo o jornalista britânico Daily Star, aconteceu devido à distração do motorista. A polícia local informou que o acidente foi ocasionado enquanto o homem dirigia e mantinha relações sexuais. No momento, ele recebia sexo oral de sua companheira. Por isso, teve ferimentos profundos de dentes no pênis e quase perdeu o genital. Já a mulher que estava com a calça abaixada no momento, também teve ferimentos. Eles foram socorridos, mas também até o momento não há mais informações. Os passageiros da van envolvida tiveram ferimentos leves. Ninguém corre risco de morte. Ainda bem, evidentemente, que o indivíduo foi socorrido e certamente houve aí uma cirurgia plástica de reposição de sua genitália. Ainda bem para esse ousado motorista que quis ter os prazeres do sexo mesmo dirigindo. Mas isso, geralmente, eu acredito que acontece entre duas pessoas. Que se amam, que se gostam, que vem, digamos, de momento, aquela ânsia, aquela vontade para fazer alguma coisa diferente. E, no caso de um motorista, de uma pessoa dirigindo e fazer sexo ao mesmo tempo, isso, evidentemente, coloca o indivíduo, coloca a integridade física de ambos os passageiros, tanto o motorista quanto o acompanhante, em risco de vir a sofrer um acidente e até morrer. Ainda bem que esse sujeito, que não foi identificado, quase chegou a perder o seu bilal. Mas isso, evidentemente, não ocorreu em face de uma cirurgia reparatória. Como todo mundo sabe, dirigir sem os devidos cuidados é um perigo, é um risco. Mesmo assim, com todas as precauções, ainda assim, alguém pode vir realmente completamente desgovernado e justamente bater contra outro veículo, contra alguma pessoa, contra alguma barreira. Quer dizer, dirigir na realidade, geralmente, é um risco. É arriscado dirigir, porque do nada, em questões de milésimos de segundos, pode acontecer um acidente. Imagine o indivíduo sentindo os prazeres do sexo. Isso aí é que realmente a coisa se torna arriscada, não é? Porque não é fácil você dirigir e sentir os prazeres do amor, do fazer amor, do fazer sexo. É realmente muito arriscado e acredito que isso ninguém deve realmente se aventurar a fazer, né? Você correria esse risco, se tivesse uma companhia bem sedosa, bem apetitosa, correria esse risco de fazer sexo oral, mesmo dirigindo? Você seria capaz de correr esse risco? Diga-me aí, comente aí, não é? Porque você, como esse indivíduo lá na Flórida, nos Estados Unidos, quase perdeu o seu bilal, você também poderia correr esse risco, acaso viesse fazer sexo oral dirigindo. Comente aí de sua opinião, você fazia esse tipo de ato, mesmo correndo esse risco de vir a sofrer um acidente e até perder um de seus bens mais preciosos para os prazeres do sexo? Você correria esse risco? Deixe sua opinião aí embaixo, mas antes disso, inscreva-se no canal do Modesto Neto, deixe o like que eu gostei para a plataforma reconhecer, ative o sininho para receber todas as notificações, compartilhe com um amigo, com uma amiga, para que venha conhecer este canal e este meu trabalho, deixe seus comentários, sugestões e opiniões aí embaixo. Então, caro amigo, cara amiga, por hoje é só, e até amanhã com mais a minha palavra, minhas considerações diretamente com você. minhas considerações diretamente com você.